Pessoal, dica de ouro, vou passar uma dica de ouro aí, ali eu estou com o meu peso conhecido, 2.300 quilos, a carga está erguida, como você pode ver aí, por que eu vou informar com essa dica aqui? Olha, eu estou com suspeita que o meu cilindro está abaixando, estou desconfiado que o meu cilindro está abaixando. Você vai colocar uma fita, vai deixar aí 10 milímetros, 5 milímetros de distância, coloca o cilindro aí na metade e vai verificar se ele realmente está cedendo. Se depois de uns 15 minutos ele abaixar, o cilindro está cedendo, o que pode ser? Pode ser que seja a válvula. A gente substituiu a válvula desse cilindro aqui. Coloquei uma válvula ali, vai instalada ali, daqui a pouco venho aqui, vou limpar e vou fixar o chicote. Se você trocar a válvula, troquei a válvula e não resolveu, ele continua cedendo, aí o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que mexer no cilindro, pode ser que seja o cilindro, pode ser até que seja o comando, o comando de operação, mas muito provável que seja o cilindro. Então você tem que dar manutenção no cilindro. Mas pode ser também que seja o cilindro e a válvula. Mas primeiro você começa pelo fácil. O que é o fácil? É a válvula. É a parte mais fácil que tem para você testar. Se ele passar no teste, ele ficar estabilizado igual está aqui, esse aqui passou no teste. Ok, era só a válvula. Não está cedendo mais. Aí você pode limpar e montar todo o sistema. Gostou da dica? Gostou da dica?